Boa noite, estamos iniciando mais um Passando Alimpo, programa de entrevistas e debate de ideias da Rede Record. Os entrevistados desta noite são José Mindlin e sua filha Betty Mindlin, que vão falar sobre seus livros, o especialista em estética de óculos Miguel Giannini e o candidato à presidência da República, Enéas Carneiro, que já está aqui comigo. Boa noite, doutor Enéas. Boa noite, senhor. Mas antes de iniciar a entrevista, duas notícias do dia. A chefe do Departamento de Operações das Reservas Internacionais do Banco Central, Maria do Socorro Costa de Carvalho, que não se perca pelo nome, disse que a crise financeira na Ásia não causará um novo ataque especulativo contra o Real. Ela respondeu ao economista americano Albert Fischler, que fez uma previsão do ataque. E chegou à Indonésia o primeiro grupo de técnicos do FMI. Junto com assessores do governo dos Estados Unidos, eles vão estudar um programa de emergência para o país, que vive dias de muita tensão, até política, por causa da crise financeira. Você pode participar do Passando Alimpo por telefone, fax ou correio eletrônico. Tome nota, o telefone é 011-8261-009. O número do fax é 011-8261-320. E o e-mail é passandoalimpo.com.br. E vamos conversar com o presidente do PRONA e virtual candidato à presidência da República, Enéas Carneiro, que apareceu na televisão como candidato à presidência da República com aquele um minuto rápido, 15 segundos, onde ele dizia Eu sou o Enéas, e acabou fazendo bonito na última eleição presidencial, com 7%, o senhor me disse, dos votos, mais que Orestes Coercia. Doutor Enéas, prazer em recebê-lo. Eu quero saber, o senhor é mesmo candidato de novo à presidência da República? Senhor Boris, só se pode ser candidato após a convenção, como o senhor sabe. Mas o partido que nós criamos em 89 está absolutamente coeso em torno do meu nome, de forma que, com certeza, o meu nome será indicado na convenção nacional para ser o candidato do partido à presidência da República. Se eleito presidente da República, quais são as suas principais ideias? São as mesmas? Se as mesmas, reconte-nos, doutor Enéas. Estou olhando para o hábito do relógio. Veja o senhor, o Brasil vive um problema seriíssimo, e não só ele, praticamente todo o terceiro mundo, que é a submissão a um sistema financeiro que está absolutamente falido. Eu estou falando do sistema financeiro internacional. O senhor acabou de dar uma notícia, nos momentos que precederam o nosso diálogo, em que o senhor disse que o Brasil não sofrerá impacto da crise na Ásia. Eu disse não, eu disse a dona Socorro. Perdão, o senhor transmitiu a notícia, desculpe-me. Eu tenho aqui uma revista recentíssima agora, de janeiro, desse momento agora. É o EIR, que o senhor conhece também. Posso mostrar? Pode, por favor. Executive Intelligence Review, edição agora de 2 de janeiro, se o senhor me permite. Quem escreve é o senhor Lindo LaRouche, conhecido internacionalmente. E ele tem um artigo interessantíssimo, em que ele diz o cometa da ruína, né? O desastre do que vai ocorrer. E ele diz especificamente isso. É uma autoridade internacional. E ele diz que é preciso estabelecer novas regras. É preciso que se estabeleçam novas regras, tal como se fez em Bretton Woods. Ou seja, o que está ocorrendo não é nenhum fenômeno isolado. Existe hoje um crescimento que é exponencial dos derivativos financeiros. Agora, doutor Nez, até o Fernando Henrique, desde a posse dele, vem gritando isso. Que precisa se estabelecer um regrário novo, talvez um Bretton Woods novo. Mas quando o senhor me perguntou, então, o que tem que ser feito, a resposta é clara. É ruptura com o sistema financeiro internacional. Não há saída mais no sistema que aí está. Essa é a questão crucial. O senhor acha que um país, hoje, consegue romper e sobreviver? Talvez o Paraguai, com todo o respeito aos nossos irmãos do Paraguai, mas talvez não consiga porque ele não tem aquilo que é fundamental, que é riqueza. Eu estou falando, veja o senhor, de riqueza verdadeira. Eu estou falando, por exemplo, de matérias-primas. O senhor dirá, mas elas não valem nada hoje no mundo moderno. Não valem porque os cartéis internacionais, com o aval e a aquiescência dos governantes dos países emergentes, os cartéis internacionais fazem com que o preço das matérias-primas seja aviultado. E assim a gente entende como é que a tonelada de ferro custa em torno de 15 a 17 dólares. Agora, doutor, o senhor está propondo isolamento do Brasil. Quase isso. O que eu estou propondo, vejo o senhor, é aquilo que uma autoridade internacional propõe, dizendo que, e não sou só eu, vão me citar nomes. Mas quem me assessora? Pessoas que me dão informações com as quais eu estudo, com as quais eu aprendo, e de cujo convívio eu participo permanentemente. Vamos citar, por exemplo, o professor Marcos Coimbra, que é conselheiro da Escola Superior de Guerra. Vamos citar o professor Adriano Benayon do Amaral, que é doutor em Economia na Universidade de Hamburgo, e muitos outros, para andar depressa. Veja bem, a situação é de crise, e ela é de crise iminente. O que aconteceu foi só uma ligeira amostra. Quanto gira por dia? Qual é o valor do que gira por dia no mercado internacional em dólares? Talvez três trilhões, um pouco mais. O Srod convie que isso é metade do produto bruto americano e não há riqueza para isso. Isso é uma bolha especulativa, cancerosa, que vai explodir. Então, o senhor eleito presidente da República, o senhor romperia imediatamente? Não, não pode ser o que eu estou dizendo. Isso é todo um processo. Quando eu disse ruptura, é porque é o único caminho. Mexeríamos instantaneamente, o grupo todo, nas taxas de juros, que fazem com o quê? A riqueza agora não é a verdadeira, mas é aí papel, papel pintado. Porque existe um conceito com a população que riqueza é o dinheiro. Não é, de fato. O dinheiro é o símbolo da riqueza, é aquilo com o que se compra a riqueza. Quando eu disse que nós vivemos todo um mecanismo extremamente falso, é porque com esse papel pintado que os Estados Unidos, o senhor sabe, emitem a seu bel prazer, sem nenhum lastro mais, rompendo completamente o acordo de Bretton Woods, quer dizer, já fazem isso há bastante tempo. Quando eles emitem esse papel, eles compram, por exemplo, a Vale do Rio Doce. Não estou dizendo que não são os Estados Unidos em particular, os grupos econômicos que dominam o planeta, os donos do mundo. Eles compram as grandes, quer dizer, todos os patrimônios, a riqueza verdadeira, por preços, como eu disse, aviltados, e vão se apoderando dessas riquezas e pouco a pouco vão dominando os países. É contra isso que eu chamo a atenção desde que comecei. Só que eu fazia em 15 segundos, era um tempo exíguo, como o senhor disse. Doutor Anésio, os países, se são dominados, se deixam dominar. É verdade. Tem governos e governantes, não menos patriotas. Não, não, a população não tem ideia do que se passa. Essa é a questão também central. Mas a elite sabe perfeitamente. Mas então condenemos lá, condenemos a elite. Agora, me diga, por que ninguém no mundo rompeu e surge um médico cardiologista no Brasil que resolve? Não estou sozinho. Se o senhor quer que eu cite mais pessoas... Eu quero alguém que rompeu. Ah, não, um país que teria rompido. Bom, não rompeu. Mas a Coreia do Sul teve uma série de erros, mas se cresceu, foi porque agiu assim. Um minutinho. Não é a ruptura... Não é um bom exemplo a Coreia do Sul. Agora não. Agora não. Deu no que deu. Mas ela se... Não, mas não foi porque rompeu. Foi porque ela concentrou demais. Se o senhor olhar para o que está feito lá... Pequenos grupos... Foi a oligarquia também que tomou. Não houve a abertura completa aqui. Porque, veja bem... Mas o senhor acha possível um país se isolar? Não, isolar. Não, entenda. Eu quero dizer o seguinte. Que nós nos sentemos à mesa no cenário internacional e digamos... Nós temos a maior riqueza do planeta, por exemplo, em Nióbio. Dizem que eu sou aficionada em Nióbio, mas eu falo. Nós temos 98% da produção mundial de Nióbio. É justo que... Em Araxá. É, em Araxá em Minas. E aí na Azônia também estão descobrindo muito. Será que é justo que o nosso Nióbio seja vendido lá fora? Como se não valesse absolutamente nada. Mas o Nióbio não vai resolver o problema brasileiro? Não, não, não. Espera um minutinho, um minutinho. Só o que tem lá dá mais de meio trilhão de dólares. Espera aí. Mas não vai tirar de uma vez, doutor. Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que quando nós o vendermos, vamos vendê-lo pelo preço digno. E não mais de joelhos no cenário internacional. Nós vamos falar de mais coisas. Vamos falar do titânio. Por exemplo, que é fundamental para se construir em caldeiras de isolantes. Ele como isolante. Doutor Ernesto, o senhor está falando de produtos específicos. Estou imaginando que o candidato à presidência da República deva falar de macroeconomia. Eu estou falando de matérias-primas. Vamos falar macroeconomia. Vamos. Um jogo internacional de matérias-primas. Mas não fujamos, vamos para ela. Vamos pegar, então, o que se chama dívida pública. O argumento de que se privatiza é que para... O senhor tinha começado a falar em juros. Vamos lá. Você não pegaram juros. É, dívida pública. É porque o pensamento é em rede, ele não é linear. A gente vai falando, como o senhor permite, as ideias vão se desenvolvendo. Se o senhor disser não, fale... Não, não, eu quero voltar. Voltemos, voltemos. Em rede, né? É uma rede. Graças a Deus, é. Não é linear. Veja bem. Então, vamos voltar aos juros. Vamos lembrar de quando... Sua Excelência. Com todo o respeito, o atual presidente da República assumiu. A dívida mobiliária interna era de 50 bilhões de dólares. Ela hoje está quadruplicada. Vamos deixar os oito. 200 bilhões de dólares. Ora, ora, reconheçamos que se o argumento da privatização fosse lítimo, fosse legítimo, ela não teria subido. Veja que eu estou pegando um item. O senhor falou em macroeconomia. Não precisa citar as transações correntes que nós estamos perdendo sempre. Não precisa falar de remessa, dividendos. Vamos falar só disso. Ora, eu guardo a Vale porque aquilo me doeu muito no peito, a venda da Vale. Muito, muito. Quando a Vale foi vendida, a receita foi de 3,338 bilhões. E quando alguém vinha e se levantava e dizia, mas a Vale muito mais, dizia, o que é isso? A General Motors vale 200 bilhões de dólares. Mas quando se fala do patrimônio da General Motors, está se falando de máquinas. E a Vale está se falando de riqueza brutal, em que nós somos o maior detentor do planeta dessa riqueza. As riquezas não fugiram, estão aí no Brasil. Ah, mas elas... O que se vendeu, senhor Boris, foi o controle. E os donos do controle fazem o que querem. Espera aí, vamos dizer. Sem ter vendido, o manganês já tinha... Um minutinho. Nós não vamos chegar a uma conclusão, nós divergimos. Não, mas eu... Respeito os seus pontos de vista. E eu também respeito os seus. Mas vamos para o manganês, pronto, que o senhor conhece tão bem quanto eu. Não, eu não conheço. Tudo bem. Eu conheço o Nióbio. Tá bem, vamos para o manganês. Vamos para o manganês. A Serra do Navio, do Almapá, lá. Conselheiro Lafayette Minas, muito manganês, todo ele foi embora. Manganês é fundamental para a indústria siderúrgica. Quando a nação amanhã quiser fazer aço, né, aço, ela não vai ter mais manganês. Mas, doutor, eu concordo que o Brasil vende a preços aviutados. Isso, concordo. Agora eu pergunto ao senhor o seguinte. Vai vender para quem se não vender nos preços de mercado? Opa, no momento em que o governante eleito disser, vamos conversar como adultos. É a mesma história da bomba atômica. Vamos conversar não mais nós de joelhos, os senhores dando ordens. Eu não tenho interesse nenhum, senhor Boris, de ir para os salões de New York ou de Londres. Eu morei em Londres, seis meses. Mas não tenho interesse nenhum em ser aplaudido lá fora. Eu quero ser aplaudido aqui dentro, na minha terra. E, em chegando lá, os preços serão os preços que nos interessam. O senhor imagina, por exemplo, a região do... Não se compra, simplesmente. Quer dizer... Quem disse? Mas quem faz? Espera aí. Quem constrói avião... Volta o nióbio, que o senhor disse que gosta e conhece. Eu sei que o senhor conhece. Quem é que constrói avião supersônico sem nióbio? Vamos lá. Quem constrói microcomputadores sem quartos? O senhor acha que as pessoas que vendem nióbio no Brasil são pessoas menos patriotas que nós dois? São pessoas que cederam ao sistema. São pessoas que negociaram. Não, senhor Boris. Não é negociação pegar o alumínio todo e vendê-lo lá em Tucuí? Esses são erros pontuais. Fundamentais. Não, senhor Boris. A nossa pergunta é o que o presidente da República... Ele vai primeiro... Vai fazer. Ele vai fazer exatamente isso. Ele vai fazer com que o Brasil seja respeitado no cenário internacional, que não o é atualmente. Não, mas isso é bonito falar. Agora é duro fazer. Todo mundo quer fazer isso. Não, senhor. O senhor acha que o Fernando Henrique não quer isso? Mas, sua excelência, o presidente diz que o caminho é esse, ele diz que a privatização é fundamental e privatizam-se... Mas quem lá de fora que manda que se privatize, senão o governo federal? Peraí, vamos devagar. Privatizaram-se estatais, as dezenas, dezenas, não chegou a ser... Dezenas de estatais privatizaram-se as estaduais. O senhor sabe que todos os governos estaduais estão endividados. Peraí, eles privatizam para conseguir caixa. E quando acabar? Os juros hoje são de um, dois, chega a três. Alguns deles estão utilizando eleitoralmente o dinheiro, não tem dúvida. Tem nada com isso. Isso é uma distorção. Isso é uma distorção. Não. Uma distorção, não foi para isso. O que a condição tem que fazer isso? Não tem caixa. Ou o senhor acha que os governos estaduais vão ficar tutelando com o dinheiro do contribuinte os déficits das empresas estatais? Peraí, peraí. Mas os déficits foram fabricados também? Não, mas foram fabricados por incompetência. Peraí, vamos devagar. Na hora que, sua excelência, o presidente que sofreu impeachment, saiu do país, um minutinho, logo que ele assumiu, a Interbras, que era um elemento extraordinário, acabou. Acabou. Não, mas eu quero ouvi-lo. Estou interrompendo o senhor demais. Eu quero ouvi-lo mais. Eu estou procurando levar o senhor para o macro. Mas isso é o macro. De novo é uma distorção. O senhor vai impor os preços nas nossas riquezas minerais. Não, não, não. Peraí, a região do Roja, na Alemanha, não funciona. O Japão, o tigre asiático, o grande tigre, e o Japão, veja o senhor... A Rússia também tem nióbio, não é só... Não, eu estou falando do Japão. A Rússia precisa bem menos de nós. Quer dizer, hoje todo mundo está quebrado. Todos, todos. O planeta está quebrado. Doutor Enéas, eu vou pedir um instantinho para o senhor, nós vamos fazer um pequeno intervalo comercial. Depois nós vamos voltar, a entrevista está sendo curta, eu não posso fazer nada. Até já. Voltamos com o Passando a Limpo. E antes de retomar a conversa com o doutor Enéas Carneiro, duas notícias importantes. O Papa João Paulo II passou mal hoje, quando fazia o batismo de 19 crianças na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Ele sentiu tontura e teve de ser amparado. Logo depois, o Papa, que está com 77 anos, voltou à cerimônia. E o presidente Bill Clinton pediu hoje ao Congresso americano que impeça o físico Richard Seat de tentar a clonagem de seres humanos. Clinton considerou esse procedimento profundamente inquietante, insistindo em que a ciência não pode se impor sobre valores morais. Doutor Enéas, o senhor que é professor, cardiologista, o que o senhor acha da clonagem de seres humanos? É um avanço gigantesco e, como todo avanço científico, ele em si não é bom nem mal. Depende do uso que se fizer dele. É o caso da bomba atômica. A fissão nuclear é extraordinária. Ela em si, o uso dela em Hiroshima e Nagasaki foi um desastre. A clonagem para o bem será. Será extraordinária, mas ela é perigosa. É um procedimento, sem dúvida, é algo que está mexendo com as entranhas da vida. É verdade. Doutor Enéas, eu vou colocar as perguntas dos telespectadores, que já são muitas. O Eduardo Mendonça de Lima, que é economista de Brasília, pergunta. Em 98, segundo ele, vencerá o candidato que apresentar a melhor proposta concreta de geração de empregos. O senhor tem uma proposta em que ela consiste? Sem dúvida. Tentando ser bastante sintético. A geração de empregos no Brasil tem que partir do pressuposto de que se utilizem os recursos naturais. Nós somos totalmente contrários a isso. O capital que vem de fora, porque ele realmente, a nosso ver, desemprega mais que emprega. Uma multinacional gera um emprego e, ao mesmo tempo, joga na rua dez pessoas. É mais ou menos essa a relação. Em outro dia, com o tempo, se o senhor quiser... Mas que recursos naturais? Naturais. O que nós temos? A biomassa. Nós podemos nos libertar da dependência energética. Por exemplo, me cite o fato contrato. Por exemplo, o álcool, por exemplo, a utilização de óleos vegetais e que só dendê, por exemplo, nós podemos fazer seis milhões de barris por dia. Quem vai tomar tudo isso? Quem vai? Quem vai tomar tudo isso? Não, não, não. É pra se mexer, tem um dia, eu sei. Eu só sabe. Eu sei, tô brincando. É claro. São óleos vegetais não poluentes que eliminam... Isso aí, eu tô dando informação... Não sai mais caro que a nossa... Não, senhor, não sai mais caro. Não sai mais caro. Porque quando o senhor está isso, o senhor está empregando pessoas não. O senhor não pode comparar um com o outro assim, para e para. É igual o álcool, diz que é mais caro, que é devagar. É um assunto que tem que ser examinado com caro. O álcool não é mais caro, é muito mais caro. Não, 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 também não é. Mas é outro dia. Elércio só pega a moeda sem fazer, querendo comparar um real, sem examinar que com um o senhor gera muitos empregos. Mas aí o senhor isola o Brasil do mundo e faz as pessoas pagarem mais caro. Não, senhor, porque aí a moeda terá lastro, não será inflacionária como ela é hoje. E falsamente atrelada ao dólar com paridade, que o senhor sabe que é falsa também. Eu só queria, se o senhor me permite, eu sei que estamos no fim do programa. Não, ainda não estamos no fim. Mas quase. Eu queria aproveitar que eu comecei a falar do Japão e parei. Sim. Que é apresentado como o tigre, a grande potência. Vamos só um pouquinho, não leva mais de dois minutos. Por favor. Veja o senhor, o Japão não tem, ele importa 100% do manganês consumido, 100% do alumínio, 100% do nióbio, 100% do cobalto, 100% do antimônio e levaria muito tempo. 100% do petróleo. Muito bem. Mas petróleo daqui a 10, 20 anos acaba. Vai ter que utilizar recursos próprios mesmo, né? O que se chamou de alternativa. Muito bem, imagine se o Japão, quer dizer, o ministro japonês, tiver sentado à mesa de um presidente da república ou seu representante legítimo, discutindo o preço, se haverá essa condição que há hoje em que a gente praticamente paga para exportar alumínio. Para lhe dar essas informações, é claro que eu estudei. E eu tenho informações de um indivíduo que foi secretário de Ciência e Tecnologia que o senhor conhece há 20 anos atrás, o professor Bautista Vidal. O Japão paga preços de mercado para a Austrália de quase tudo isso, doutor Emeyer. Aí de novo, o que é o preço de mercado, se acartar isso que der perdido. É o preço da oferta e da procura. Não é mais não, senhor. Alguns não, alguns o senhor tem razão. Cartel. Mas esse não é um problema nacional definitivo. É. É também. É dele que decorre tudo o mais. É por isso que não há dinheiro para educação. É que nós divergimos. Perfeito. E também os juros extorsivos. A gente já começou a aula, nós pagamos mais de juros só para dividir tela, muito mais do que se gasta, o dobro do que se gasta com o sistema de saúde. Do que adianta fazer projetos. Sentarmos no seu show e ficar, vamos fazer isso. Eu vejo como o senhor combate. Não, doutor Nézio, eu concordo com a sua análise e o seu diagnóstico. Eu não posso concordar com a terapêutica. A terapêutica, porque na minha opinião, ela é irrealista. É respeitável a sua opinião. Mas teremos que discutir especificamente a terapêutica. Era fundamental. Se o senhor me perguntar qual é, eu direi para o senhor que é essa que está aí. Porque todo mundo adota. Isso não quer dizer nada. Todo mundo acreditava que o mundo girava em torno do planeta Terra. E era o sábio Ptolomeu que havia ensinado. Até que um abade humilde Copérnico disse que não era. E morreu, o senhor sabe. Preocupado com o livro dele publicado no dia da morte. Não, nem tudo aquilo que todas as pessoas repetem, ainda mais... Mas eu sou Copérnico na nossa conversa. Não é não. Isso será outro dia Copérnico. O senhor apenas tem uma máquina gigantesca do seu lado. Não, eu sou da livre para falar. É verdade, mas veja bem. Mas como o senhor mesmo reconheceu, é um tempo que ainda não é sucedido. Deixa eu fazer as perguntas e o senhor vai colocando as suas posições. Qual a proposta do PRONA referente à reforma tributária? O que pensa sobre o imposto único é o Augusto Vira de Brasília, que é comerciante. O senhor Augusto, a resposta é séria. César Augusto. Eu vejo a proposta extraordinária do imposto único. Não conheço pessoalmente o senhor Marcos Sintra, mas tenho por ele, pelo seu trabalho, uma admiração profunda e ainda mais que o imposto único se encaixa muito bem no modelo que nós gostaríamos de ter no Brasil. Agora, a implantação dele também de imediato é extremamente difícil. Não dá para desenvolver aqui também. Doutor Inés, tem uma suspeita sobre o PRONA que eu estou colocando, que é que um telespectador coloca. Quanto custa a legenda a deputado federal de senador Carlos Roberto Buonadute de São Paulo, capital? É. Por que? Por que que houve um problema em Osasco de venda de legenda? O problema também, eu sintetizo em dois minutos, é que um vereador nosso queria ser candidato a deputado estadual e ele era convidado a colaborar com o partido, como a maioria fez, com compra das nossas... Posso mostrar? Pode. Compras das nossas cartilhas que são registradas aqui, né? São registradas, tem firma, tem nota fiscal, tem tudo, né? O partido não escondia isso. Não, não. Não é o partido que faz. O que faz é uma livraria que tem meu nome, veja o senhor. Sim, não. Mas quem cobra? É. Quem cobra é a livraria através dos colegas que estão lá. Sim, mas se ele não comprasse, ele seria candidato? Alguns, sim, que deram outra coisa em troca, deram uma cota de trabalho, nem todos compraram. Mas, em particular, esse senhor que fez tudo isso, não foi por nada disso que houve a briga. É porque o nosso, naquela ocasião, o presidente, lamentavelmente, já foi afastado, ele estava fazendo isso, participou, não pode dizer, que estava fazendo, num determinado momento de ágio disso. Isso é deplorável e conversamos com ele sem ofensa pessoal e foi afastado. Muito bem. Agora, por que... O PRONAS está em todos os estados brasileiros? Quase todos. Estamos em... 23. Juridicamente, é 24, mas a representação do 24 é uma pessoa com a qual não tivemos contato. O partido é o partido que está crescendo. Ah, sem dúvida. Só para terminar essa questão que foi levantada, o rapaz, apenas o que nos incomodou profundamente, foi o fato de ele ter adentrado pelo estabelecimento com um jornalista da Folha, que poderia fazer, mas dizendo que era assessor dele. Falsa identidade, o que é previsto no Código Penal. E com um gravador escondido no bolso. Esse procedimento, nós não aceitamos e por isso ele foi expulso. Não é por aquilo que ele condenou, que nós também condenamos. Ele poderia ter recorrido à instância superior do partido. Essa é a verdade. Tanto que existe uma ata, a sua disposição, a partir da qual ele foi expulso. Só por isso. Eu sei da expulsão, eu conheço a história, eu queria ouvir o relato da sua própria voz. Existe um código de ética, um conselho de ética nacional, do qual o professor Marcos Guilherme é presidente. Ele poderia ter escrito, ele poderia ter telefonado, ele não precisaria entrar com um gravador. Isso é uma atitude, veja o senhor, ele agiu a só relfa, ele agiu de maneira subrepetícia, ele agiu a só capa. Isso nós não aceitamos. E o conselho se reuniu e indicou a expulsão. Ele foi expulso. Doutor Enéas, tem uma pergunta aqui que é sempre colocada, e ela é sempre colocada de maneira mal educada, ali xingando, mas essa eu acho que está colocada de maneira técnica, não ofensiva. É do Gil Vicente de Toledo e Olipiza e Oliveira, de São Paulo, capital. O senhor, por demonstrar ser o ultranacionalista centralizador, ser contra as privatizações e rejeitar a ideia da globalização, já foi comparado ao ditador fascista italiano Benito Mussolini. É verdade, já me compararam. Essa colocação que ele está fazendo, na minha visão, é uma visão técnica. Como o senhor reage a tal comparação e quais seriam as semelhanças entre o senhor e Mussolini, na sua opinião? Primeiro, só... temos ainda quantos minutos? Dois, três? Mais, mais. Mas eu aviso o senhor. Não, eu me orientar. Três minutos para mim, mas três são suficientes. A razão específica pela qual a comparação é feita é o tom enérgico, periptório com que eu defendo minhas teses. Não, mas aqui são coisas técnicas. Técnicas, vamos lá, vamos lá. Sai no O Globo uma reportagem que um cidadão, não interessa citar nome, professor de história, historiador, manda um assistente dele fazer uma tese sobre mim, específica, imagine, tese sobre mim, virei objeto de tese. O título da tese é Ascensão de uma Personalidade Autoritária. E, defendendo essa tese, um cidadão, não interessa meu nome, entra no partido e vê as reuniões, é aberto, claro, lê-me nossa cartilha e ele diz, e daí é rápido, que eu devo ser comparado. Se alguma coisa que define o Enés, veja a intimidade, é natural que escreva assim, né, acha que deve ter, é que ele é um personagem periptório, tem a certeza absoluta de estar com a verdade. Ora, isso de posto do poder político é exatamente o comportamento de cara que tem de extrema-direita totalitária. Isso é uma falsa, não é só isso. Porque é a esquerda também. Aqui há uma ignorância específica. O senhor pode estar convicto de tudo e agir democraticamente. Exatamente, como sempre fiz. O direito que as pessoas se maniam, o que eu quero é só isso, esse direito. Veja. E até hoje eu sou testemunha disso, até pelas nossas relações pessoais. Trabalhamos juntos, né? Trabalhamos juntos e eu dei carona para o senhor durante muito tempo conversando. Não, esse pecado o senhor não tem. Pelo menos no que fala. Pelo menos no que fala. E em todas as atitudes durante todo esse tempo. Verdade. Agora, não, e daí para a extrapolação é um ponto... Mas essas ideias, doutor Inés, essas ideias têm um fundo não autoritário, mas tem... Um tom forte. Não, tem um tom tecnicamente próximo ao facinho. Só um pouquinho mais. Porque há um trecho meu que eles pegaram do meu manifesto de 89, meio minuto, na íntegra. Uma gigantesca onda de desordem assola o país. Desordem que faz com que nada funcione direito. Com que não se saiba quem reclamar sobre coisa alguma. Desordem que pressupõe a ausência absoluta de responsabilidade em todos os níveis. O senhor critica isso toda hora do seu programa. Mostra, mostra que falta. O hospital, o senhor faz isso sempre. Verdade. Desordem que lança os cidadãos, principalmente os pobres, num desespero profundo, numa falta de segurança ante o futuro e os faz, em última instância, acreditar em nada. A desordem é a nossa regra do país. Política. Um minuto. Não é desordem política um partido, sem citar nomes, tradicionalmente dito de esquerda. Eu nem acredito mais nisso. A dita de esquerda é herança do partidão e que, de uma hora para outra, começa a defender ideias neoliberais. O oposto. Isso não é desordem. Pera aí. Não é desordem econômico-financeira. É desorientação. Não é desorientação. É questão semântica. Não é desordem moral. Isso que o senhor ataca toda hora. Essa falta de respeito com o cidadão em tudo. Em hospital, em escola. O senhor toda hora faz isso. Agora eu vou dizer uma pessoa do nosso lado que é respeitadíssima no mundo, não é no país. O jornal é Correio Brasiliense do dia 7 de janeiro. Por favor. Eu não falo aí com jornal. É rápido. Bastante rápido. Nesse jornal Correio Brasiliense do dia 7 de janeiro, eu leio um trecho só de Dom Lucas Moreira Neves, cardeal primaz do Brasil, presidente da CNBB, e que cita na íntegra um texto de sua santidade, que todos respeitamos, independentemente da convicção religiosa. Todos respeitam. Diz sua santidade, ó Papa, a justiça caminha em relação permanente e dinâmica com a paz. Ambas têm em vista o bem de cada um e de todos. Por isso exigem ordem e verdade. Ordem e verdade. Ameaçada uma, vacilo as duas. Ofendida a justiça, também a paz está em perigo. Eu faço uma pergunta só para encerrar. Sua santidade, ó Papa, é fascista? Não. Nem a sua colocação é fascista. A maneira é o seguinte, a ordem deve ser conquistada através da democracia e a impressão que se tem é o que o senhor quer a imposição da ordem. Veja o senhor, pois se nós estivemos o tempo inteiro trocando ideias com respeito recíproco... Não, tudo bem. Então, eu jamais quis... Não, não, eu imagino no governo. Eu faria o mesmo? O senhor pode baixar os generais de 64 que tinham o maior respeito recíproco. Não, não, peraí, 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 os seus excelentes generais, já conheci três deles, não tinham ideia, o senhor perdoa, era só aquela luta do fenômeno para o qual eu chamo a atenção. Não, mas eu imagino, como o senhor imagina impor ou colocar o país em ordem? Eu gosto da verdade, veja o senhor, se alguém negar que a dívida interna quadruplicou, eu me calo. Eu digo a verdade. Quem me corrija... O senhor no governo vai ter um monte de partidos que pensam diferente e o senhor talvez não tenha maioria. Não quer dizer nada. Como é que o senhor vai agir? Sua excelência, o presidente, sofreu impeachment, não tinha maioria, o perreiro era minúsculo e tinha menos... Puxa, me perdoe. A outra é a verdade. Muito menos preparo e capacidade de convencer do que eu. Isso nós nos conhecemos, isso é muito... Então o senhor usaria... A verdade. A verdade. E se o senhor recebesse um não? Não existe isso, porque o telespectador, quer dizer, o eleitor, ele está ávido da verdade. Não, mas os deputados são eleitos. Os deputados dissessem não para o senhor, quer dizer, não aprovamos isso. Não existe essa possibilidade, existe a medida provisória. Mas isso é autoritário. Não, não, então vamos acabar com as medidas provisórias. Eu gostaria que o senhor dissesse, vamos acabar com as medidas provisórias. Não, não, mas aí eu estou contra a Constituição que ia prever. Eu sou o homem da lei. Não, o senhor sabe que ela é usada de maneira esperta. Mas aí ela é usada contra o país, eu vou usá-la a favor do país. Na sua opinião? Uai, dar emprego para a população não é a favor do país. Conforme. O senhor pode dar emprego de carrasco para todo mundo para matar a gente. É uma maneira de dar emprego também. Mas nós estamos negando a tese anterior que o senhor disse. Ou o senhor pode dar emprego público também. Não, nós não estamos pensando assim. Dar emprego e dar emprego. Se nós levantamos o potencial da indústria que está toda se despedaçando, se elas estão dentro da indústria de máquina... Mas essa é a minha preocupação agora. Agora o senhor me deixou preocupado. Por quê? Porque eu estou imaginando que o senhor quer impor o seu bem. Não. Vamos impor o bem. Não, não, não. E o senhor Excelência, o presidente não está impondo o bem dele. Porque se é uma verdade... Não. Ele tem uma Câmara que às vezes diz não para ele. Mas em que tudo está sendo feio. Tudo está sendo feio. Quase tudo. Pode dizer não. Tudo se opor. As coisas fundamentais todas foram feitas. Todas. Sim, é verdade. Mas ele tem processos complicadíssimos. O processo de importação, o senhor vê, escancarou tudo aí. Não escancarou tanto assim. Não escancarou tanto assim. O presidente da indústria de máquinas diz que viramos todos importadores. Votado pela Câmara e votado pelo Senado. Porque a população não teve acesso a essas coisas. Mas a população que votou nesses homens, doutor Caneiro? Não teve? Essas questões não são discutidas, professor. Talvez seja a primeira vez para a nação que se diz que o Brasil não precisa de quase nada lá de fora. Não, precisa. Diga-me de quê? Claro que precisa. Mas de escutão precisa de tudo o que traz. Não, não, senhor. Não precisa das quinquilharias. Vira a albânia. Não, não, não. Na sua opinião, são quinquilharias. Alguém pode querer um automóvel importado. É verdade. Perfeito. Mas um automóvel importado, desde que não destrua a indústria nacional brasileira. Veja bem, repito, é a questão do feijão... E fabrica um trambolho e um calhambé. Um feijão, do arroz. Nós estamos importando até batata frita, senhor Boris. Será que nós somos tão imbecis que não sabemos fazer batata frita? Nós exportamos quinquilharias também. Quem importa tem que exportar. Sim, mas vamos importar aquilo que é fundamental para uma nação ser soberana. E não nós destruirmos a indústria. É uma questão de grau. É uma questão de grau. Eu concordo com o senhor. Eu estarei ao seu disposto. Isso, é uma questão de grau. Agora sim. Agora chegamos. É uma questão de grau. Mas o senhor coloca tudo no preto e branco. Não, há matizes. Mas veja o senhor... É bom ouvir isso, senhor. Claro que há matizes. Não existe o absolutamente certo e o absolutamente errado. Há matizes. Agora, nós não podemos ficar de braços cruzados diante da destruição absoluta, que é o Estado, o parque industrial brasileiro. O senhor olha lojas e lojas fechando. E quando se pergunta, filhos desempregados cada vez mais. Não é só aqui não, no mundo inteiro. Sofre mais o mundo subdesenvolvido que é chamado. Viu, doutor Neves? Está chegando ao fim. Não, está chegando ao fim. Mas aí, nessa sua promessa de resolver isso, de impor ordem, que fica essa semelhança... Não, mas veja bem. Eu não posso abrir mão de uma convicção. Ela é fruto de um estudo da situação. O senhor me conhece. Eu não estou falando porque ouvi dizer. Eu estudo esses assuntos... Doutor Neves, nós vamos ter chance de voltar... A seu gosto. E se o ideal seria, se o senhor pudesse, escolher um assunto específico... Para que nós possamos desenvolvê-lo com profundidade... Para que nós possamos conversar. Eu trarei especialistas para debater. Será uma beleza. Doutor Neves, eu vou passar ao senhor todas essas perguntas... Eu tenho prazer. Isso eu sorteio aqui... Mas tiveram os endereços, né? Alguns, os que tiveram endereço de telefone, eu peço que o senhor, um homem educado... Muito obrigado ao senhor, claro. Muito obrigado por sua presença. Muito obrigado ao senhor. E quanto tempo o senhor terá de televisão? Queremos crer todos nós que é um minuto e quarenta à tarde, um minuto e quarenta à noite. Mas aí, não é assim, é preparado. O seu poder de compressão... Compressão é muito grande. Muito obrigado ao senhor. Obrigado pela sua gentileza e educação do senhor. Vamos fazer mais um intervalo. Eu volto instantes para conversar com o especialista em óculos, Miguel Janin. Até já.